Olá Flotimores, tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza pura? Sabadou? Então, né? Somente agradecer. Todo mundo tá cantando, todo mundo tá gravando. Ó, ninguém tá gravando. Tá gravando. Só confunde o que eu ia falar. Vou passar esse louvor passando muito cantado, né? Agora, nesses últimos dias, depois da experiência maravilhosa, da autora até assustadora. Triste, né? Mas a gente sabe que o Senhor recolheu. É uma experiência muito bonita. E o louvor é maravilhoso e tá sendo muito cantado agora nesse período. Então eu resolvi gravá-lo. Eu já devia ter gravado já um pouco anteriormente, porque eu tenho certeza que muitas igrejas já cantaram. Meu amigo Deus tá cantando. As reuniões que tá tendo de jovens também estão sendo cantadas. E todas as outras reuniões estão sendo cantadas no louvor. A pastitura é super simples. A pastitura é da Jane Gonçalves. Só que é tão simples que o pessoal erra. Por exemplo, o tempo é bem devagar, então... Eu tô vendo pra cá que a pastitura tá aqui. O tempo é bem devagar, então o pessoal acaba às vezes correndo. Ou fica ali, se perde. E é como eu falei pra vocês, tem certas pastituras que não é... Não é porque ela é cheia de coisa que ela vai ser sem graça ou ruim. A gente tem que fazer na proporção que o aluno pediu. Né? No contexto que tá. Então é uma coisa... É um acompanhamento. É um logo tranquilo. Solene. No primeiro momento é mais tranquilo. No segundo momento tá vindo um pouco mais. Na versão que o departamento de logo gravou no YouTube. Tá com solo no início, então é mais tranquilo. Eu vou tocar aqui duas vezes, como se fosse normal. A gente não tem introdução. A introdução tá com as cordas, mas vocês podem pegar. Podem pegar o violino. Se a sua igreja não tem violino, vocês podem pegar o violino. Se a sua igreja tem violino, vocês podem ver se tem o 1 e o 2. Se não tiver o 1 ou o 2, vocês podem fazer. Tem as partituras no drive, tá? Lembrando que o drive tá... A descrição tá com os drives. Então a gente tem o drive da pasta de flauta. O drive do departamento de louvor. O site do departamento de louvor. Tá bom? Eu ia adicionar os áudios, mas eu acabei esquecendo. Agora que tá no drive, eu nem sei se eu vou continuar adicionando lá. Depois eu faço uma atualização. Mas os áudios que eu tinha salvo no drive, que tá tudo junto, só os áudios gerais. Mas eu acabei desatualizando. Lembrando que lá no drive do departamento de louvor tem o louvor, tem o playback também. Então assim, aí a gente pode pegar, vocês podem pegar de ouvido ou ler a partitura lá. Lembrando que eu não vou botar notinha, não é porque eu sou ruim. É pra vocês realmente aprenderem, despertarem, levantarem e correr atrás do seu. Porque não é tão difícil. Essa frase ficou meio agressiva, né? Mas gente, é sério. Se a gente não levanta, levanta, né? Se a gente não parar assim de correr atrás das coisas. Oh meu Deus, o que que eu fiz aqui? A gente nunca vai acostumar. Igual o pessoal tem uma dificuldade danada com o pastor. Ele fala, ah, eu ouvi muito isso. Nas aulas de uma conhecida ontem. Um monte de coisa. Ah, eu não tenho tempo, eu fico inseguro, eu não sei o que, não sei o que lá. Igual eu falei nas aulas. Pega uma partitura qualquer aí e vai olhando um por um, nota por nota e escreve, fala, toca também. Mesmo sem ritmo. Só pega e toca, 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 toca. De voz mesmo que tem bastante nota. Porque aí você mentaliza, sabe? Quais são as figuras que você tá vendo. A nota, entendeu? Olhando as notas. Depois você aprende sobre as figuras. Qual figura vale o quê? Qual figura é o quê? Qual a diferença entre elas. E vai aos poucos. É assim que funciona. Senão a gente nunca vai sair disso. Vai ficar sempre dependente. Tá bom? Então... De novo meu apelo. Vou fazer aqui de ouvido, por exemplo. Pra vocês verem minha mãozinha. Deixa eu ver se eu consigo, né? No caso, eu não tenho a última nota grave. Daí a gente pode botar a batida. E eu falo que são um pouquinho desafinados. Um, dois, três, quatro. Um! Um, dois, três, quatro, tu... Oh! Eu gosto de ligar tudo. É bem tranquilo. E aí a gente segue a proporção do louvor. Então você tem um fraseado para ser feito, uma expressão. A gente tem que sempre lembrar disso. E a gente nunca vai melhorar o nosso som. A gente vai trabalhar as questões que eu falo em todos os vídeos. Então é um processo. É um processo. E aí a gente vai trabalhar as questões que eu falo em todos os vídeos. Lembrando que a primeira vez é duas vezes Depois vai para o Pela Fé Na partitura, na coletânea É assim mesmo É só isso Agora vai ter uma agulha aqui no final Diferente A CIDADE NO BRASIL Por exemplo, você está na sua igreja Sempre falo isso também Ah, mas a partitura é simples, a gente fica repetindo Podia fazer mais coisas Claro, gente, quem tem musicalidade Quem tem, sabe Quem tem arranjo de cabeça Tem condição de fazer Sei lá, manjo dos Paranauê Faça Claro, na proporção da sua igreja Ou quando você está num grupo Onde dá com um coleguinha de flauta Que dá para você trabalhar dessa forma Agora, se você está tocando num grupo Com mais flautas Um grupo diário Um grupo de polo Um grupo de sei lá o que Toca tudo certinho Quadradinho Bonitinho Só fazer expressão E fraseado E tempo É só isso que precisa Não tem que florear nada Porque ali você está tocando em conjunto orquestra Então você não pode pensar sozinho Tem que pensar no tudo Agora, se você está na sua igreja Você pode fazer um motivo simples Um motivo com algum floreio Acrescentar alguma coisinha Desde que esteja dentro Do contexto Não tem problema nenhum Tá bom? Mesclar uma coisa Você faz um estrofe Você faz isso Um estrofe Você faz uma coisa Que você queira Entendeu? Não tem problema Não tem que é Porque tem partitura E você tem que ficar fazendo Toda vez Geralmente quando é assim Eu cabo fazendo mesmo Eu faço coisas diferentes Se eu tiver num ambiente Que me proporcione fazer isso Entendeu? E sobre a partitura Gente, não é tão complicado Partituras assim É fácil para a gente poder aprender Por exemplo Ali você tem no início Então vou falar Do da partitura É a partitura Em Ré Se eu não me engano Isso, em Ré Tem dois sustenidos Fá sustenido E dois sustenidos Esse Czinho ali Do lado da armadura de clave Esse Czinho aqui Ele Esse C aí, ó Deixa eu tirar isso daqui Ele representa o 4x4 Tá? Quando ele está cortado Ele é o 2x4 Mas aqui 4x4 C normal 4x4 Aí você vai ter 5 compassos de pausa Então é 5x4 Então é 5x4 Depois você tem um retornelo aqui Que indica que você vai ter que retornar esse pedaço Aí você tem 6 Isso 6 Nossa que maravilha Compassos de pausa Aí você vem aqui, ó Essa figura é um tempo Essa figura aqui É uma mínima com ponto de aumento Então Um tempo Mínima com ponto de aumento Ao invés de ser 2 Vai ser 3 Pra completar o compasso Você precisa de 4 tempos Né? Então você tem 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Aí vai Aí repete a mesma coisa 1 2 3 4 Tá vendo? Olha o postação do louvor Hoje quero Só me Estou aqui Tem muita gente Que faz uma coisa Que eu percebi isso Nos insights Que a gente teve Aqui Para o evento de jovens E nos alvos Na vida e tudo mais Falei isso até com um amigo Que é de outro Outro night O instrumentista Ai nunca aprendi Eu não sei Não sei o que Não sei o que Ok Tranquilo Mas hoje a gente tem Uma gama de material No youtube Na internet Pessoas ao seu redor Então a gente tem que achar Um jeito Tem como aprender sim Se você quiser Você aprende Aí por exemplo Ele Ah mas eu faço Coisa diferente Ele troca o trombone Eu faço Tudo diferente Do sax Por que que é assim Que doideira Cada instrumento Tem uma Uma proposta No naipe O trombone É a base É a cama É igual o baixo Aí você tem o sax Que arranja E tal Você tem o trompete Que é a voz acuda Como se fosse o soprano Tenor Então você tem o sax Que seria ali Um arranjo Um contralto Um baixo Não estou querendo falar Na proporção de arranjo Só para dar uma comparada Não tem nada a ver Com a questão de timbre Não Mas vamos supor O agudo O mais agudo Dos metais É o trompete O sax Está ali no meio Tem sax tenor Tem sax Tem o sax Soprano Nas pasturas Que eu me lembro Geralmente sempre faz Coisa muito parecida Com a flauta Então assim A questão estrutural Aí tem a tuba Que também faz fundo Tipo seria o baixo Mesmo Nessa proporção Assim De acompanhamento De marcação Aí dependendo Também muda muito De acordo com a composição A gente falando No nosso ambiente De arranjos Da nossa igreja Aí você tem a flauta O violino Que sempre carrega A primeira voz Também Junto com o sax Praticamente Mas vamos supor Geralmente sempre A primeira voz Está no violino Ou está na flauta De um louvor Claro que tem louvor Que tem a primeira voz No sax Tem no trompete Ou com Israel Enfim Cada arranjo Tem um solo A primeira voz Quem está com a melodia Principal Isso que eu queria dizer É a melodia principal Então por exemplo Nas madeiras Tem a flauta Que é a que mais faz coisa Que está sempre com a primeira voz No negócio Tem o clarinete Que faz a segunda voz Que faz o acompanhamento Da flauta Geralmente é parecido O orroé Ele faz uma Outra melodia ali dentro Às vezes ele acompanha a flauta Às vezes não O fagote É a mesma coisa do trombone Faz uma base Faz uns arranjos diferentes Às vezes ele é o grave Às vezes ele é o baixo Às vezes ele é o tenor Então tem toda uma questão Quem mais tem no Geralmente é isso mesmo Se eu não estou me enganando É como se fosse vozes Tem o soprano Que faz a melodia principal E os agudos O contralto Que acompanha Mas que faz arranjo Está sempre abaixo Fazendo uma segunda voz Não sei o que O tenor Que faz o arranjo dele Em outra oitava Mas tem a terça Quinta Sei lá Tem a colocação lá E o baixo Fazendo a base Então A gente tem que pensar Essas proporções A questão é O seu arranjo Não vai acompanhar Muitas vezes Tem que observar Porque tem gente Que eu percebo Pelo que eu vejo Que quer acompanhar a voz Ou quer acompanhar Outros instrumentos E não vai dar certo A sua partitura Muitas vezes Ela está fazendo Uma coisa totalmente diferente Da voz principal Da melodia principal Ou da letra do louvor Ou do arranjo Do sacos Ou do sei lá De quem Tem arranjos Que não Que todo mundo Faça igual Ou que todo mundo Faça parecido Só mudar os tons Ou é uma pergunta E resposta Então tem vários tipos A gente tem que se concentrar No tempo Na partitura Entender Procurar aprender De verdade Não é tão complicado Como parece Essa aqui é muito simples Realmente É muito difícil De ter partitura Muito simples Sabe Quadradinha Tudo assim Que é fácil de acompanhar Tem muita partitura Com ligadura de tempo Com nota quebrada Pausa Não sei o que Mas com a prática A gente vai vendo Que isso é mais fácil Do que a gente imagina E a gente só vai conseguir Se a gente começar Um dia começar Entendeu Eu fiz todo esse processo Então todo mundo Que estudou Fez esse processo Todo mundo Precisa entender isso Pra você ser um bom Instrumentista Pra você tocar bem Pra você conseguir Tocar na área No casamento No maraim No polo Sei lá Em outros grupos Maiores do que O grupo da igreja Pra você ser um bom Instrumentista E fazer todas as Introduções Todos os instrumentais Todos os pastores Na nossa igreja E a igreja recebeu Uma benção Tem como A gente na nossa igreja Por exemplo Ah mas Esse negócio é de sax Ah esse negócio é de violino Você pode fazer na flauta Só tem vocês Meológicos Você faz todos os arranjos Se você quiser Entendeu Introdução Principalmente Introdução Pelo amor de Deus Não tem que ficar parado Lá Na morte da bezerra não Você é que é o instrumento Melódico Você vai lá e faz Introdução Faz instrumental Tá Se não tiver na sua igreja Entendeu Quem faça Então assim É questão de Percepção musical Em visão mesmo Maturidade e tal E com o tempo A gente vai Avançando Tá bom Que sermão Que sermão Logo pela manhã Que maravilha Mas é isso Tamo junto Manda mensagem Aí Manda mensagem Coloque nos comentários Qualquer coisa Que precisar Tamo aí Dê sugestões Eu sei que tem algumas pessoas Que já dão sugestão E eu não gravei Mas é que eu tava muito corrido Mas eu vou gravar Os que tão parado lá Em breve Beijão